Olha aí, nós estamos aqui no dia de campo do pessoal da Embrapa e também da Secretaria de Agricultura e Pesca. Aqui é o momento das inscrições dos trabalhadores, que daqui a pouco eles vão ali para a área, para a unidade de referência. Aqui é o momento das inscrições, que alguns trabalhadores já estão por aqui. E aqui o pessoal continua fazendo as inscrições. Daqui a pouco todos possam ir à unidade de referência para poder iniciar o dia de campo aqui na comunidade Boca da Mata, no terceiro distrito de Caxias. Lembrando que são duas unidades de referência hoje em Caxias, da Embrapa, que é uma lá na Santa Rosa e outra aqui na Boca da Mata. Olha aí, eles estão trabalhando aqui o feijão calpí. Já já a gente vai lá para dentro acompanhar os trabalhadores. Bom, vamos lá. Vamos lá.